Salve pessoal, tudo bom com vocês? Olha só, isso aqui ó, tá vendo? Em conversa durante a madrugada no quarto deserto, foi levantada a questão de Marvel sair do paredão ao invés da Key, porque é planta e a Key movimenta o game. Já o Guime, ele acha que não, que não. Eu postei esse vídeo no TikTok, pode ir lá assistir lá, tá? Tá explicando tudo que o Guime falou. Bom, através desse vídeo que eu acabei de postar, eu acho assim, na minha opinião, Key não deve sair. Eu acho que ela não deveria sair agora, até porque ela tá movimentando esse game. Queira ou não, com toda a discordância que eu acho que eu vou ter aqui de muita gente, achando que não, quem tira a Key porque é falsa, porque ela é isso e aquilo, eu não tiro a razão de ninguém, gente. Eu torço por um game, eu torço por um jogo, eu torço por um entretenimento, eu não torço por ficar, sabe, flopado esse Big Brother, é o que tá acontecendo. Vão flopar o Big Brother de uma forma tão grande que vocês nem me imaginam. O nível ranço de vocês por a Key Alves é gigantesco, é gigantesco, eu entendo. De certa forma, eu também tenho um pouco desse ranço. Porém, eu tô querendo um jogo, eu tô querendo que o Big Brother funcione. O que as pessoas estão fazendo é esquecendo do jogo e indo por um emocional, por a rixa, por o... Tão tirando jogadores do programa, enquanto as plantas estão permanecendo. Aí muita gente falou ontem na minha live, é melhor uma planta no jogo do que pessoas falsas, do que pessoas isso e aquilo. Gente, mas é um game, é onde tem movimentação, velho. Onde tem jogo. As pessoas não tão pensando nisso. Aí o que acontece é isso. A galera, eles tão começando a querer... O povo aqui fora tá com tanto ranço que vai acabar flopando esse Big Brother. Não tem movimentação. Se a Key sai, sai a vilã do programa. Vai ficar o quê? Guimê contra quem? Marvel? Domitila? Mosca? Ah, gente, dá licença, né? Deixa que aí pelo menos umas duas, três semanas pra dar mais entretenimento, dar mais treta, dar mais assunto pra nós youtubers falar, pra ter mais comentário na internet, do que ficar uma coisa flopada, onde um prêmio só vai pra uma pessoa, né? Muitas coisas vão rolar ainda e muitas coisas vão acontecer. Inclusive, acho que as pessoas vão deixar de gostar de muitas pessoas que estão apoiando agora. Porque vai se tornar uma coisa insuportável, sabe? Vai se tornar uma coisa insuportável, monóctona, coisa simples. Então, deixando a Key vai dar mais asa, como diz assim, dar mais asa cobra, como diz o ditado. E a Key ficando vai movimentar esse jogo, porque o grande embate ali é da galera contra a Key. Agora a Larissa tá querendo que Key saia o Guimê. Uma pá de gente, como aconteceu com o Cowboy, como aconteceu com o Fred Nicasio, que eu acho que foi um desperdício tirar o Fred Nicasio. Gente, o Fred Nicasio não era pra ter saído, na minha opinião. Vocês estão tirando as pessoas pro ranço e estão deixando essas plantas. O que o cara de sapato vai fazer no programa é uma pessoa maravilhosa. Gente boa, mas não dá entretenimento. Infelizmente, eu que faço isso há muito tempo, sei, muitos amigos youtubers famosos e não famosos estão comigo. Porque é assim que tá funcionando esse Big Brother. O povo tá esquecendo do momento do jogo e estão colocando as pessoas pro ranço. Isso vai acabar ficando ruim. Enfim, é vocês que decidem que quiser tirar a Key e tira. Depois não vem reclamar. Ai, que programa chato. Ai, que programa flopado. Ai, que programa sei o que. Eu acho que o Boninho, ele tem que pegar umas aulas com o Carelli. Dá uma ligada lá pro Carelli e pergunta. Carelli, o que é que nós faz pra manter esse Big Brother, cara? O que é que a gente faz pra manter esse Big Brother? Porque deixar a Key lá. Porque se tirar a Key, vocês vão ver o que vai acontecer com esse programa, hein? Depois, não venham dizer que eu não falei. Ah, você tá errado. Tudo bem, pode discordar comigo. Eu compreendo. Mas eu não tiraria a Key Alves agora. Eu não tiraria. Vocês vão ver o que vai acontecer com esse programa. E depois, esse povo que estão tirando a Key, vão ser os mesmos que vão reclamar pro Big Brother flopado. É minha opinião. Se você discorda, beleza. Mas é o que eu acho. De contato para mim, vocês vão ver o que vai acontecer com esse bruxo. Eu acho que vai acontecer com esse jogador. Se você prisoners até de contato. Obrigado.